A gente está aqui no Brooklyn Velho, uma ruazinha bem pequenininha, entre a Imboabas e a Washington Lewis, uma região bem bacana, bem localizado, super residencial, a rua Laplace está logo aqui do lado, a Washington Lewis pertinho, fácil para você chegar e sair do bairro e a casa super reformada, uma graça, um tamanho muito bom e umas coisas super, super bacanas. Vamos lá dentro conhecer? É uma casa, gente, totalmente reformada, tudo novinho aqui, sim, perfeito mesmo, esperando só você chegar. E um espaço super bom, muito bem ajustado, aqui são 178 metros quadrados construídos e um terreno de 200 metros quadrados. É muito bem, bem ajustado mesmo, aquela casa boa, bacana, que você vai gostar muito de morar aqui, de viver aqui. Tem essa sala, que pode ser uma sala de TV, pode ser uma sala de leitura, tem uma lareira, lareira nesse pedaço da cidade, a gente sempre fala, você vai usar, pode ter certeza absoluta que você vai usar e vai ser muito bacana. Com vidro, com jardim ali atrás, então tem muita luminosidade, bastante ventilação, o pé direito é super alto, é muito gostoso. Mas esse espaço aqui de estar e jantar, para você fazer dois ambientes com a maior tranquilidade do mundo. Para cá tem um lavabo, muito bem colocado, tradicionalmente embaixo da escada em casas desse tipo e desse tamanho, mas ventilado, legal e esse espaço aqui de cozinha que é ótimo, bancadão, janelas, as janelas da cozinha. E as janelas da cozinha aqui tem um detalhe que é muito gostoso, que ficam voltadas para o jardim da piscina, é bem agradável. E tem armário, gente, armário aqui, armário para cá, torre de aquecimento, tudo novinho, tudo prontinho, esperando por você. Para lá tem a lavanderia, mais a passagem para a área de garagem, garagem cabe em dois carros tranquilos, e aí depois mais o espaço do quintal, que a gente vai deixar por último, antes vamos conhecer os quartos. Aqui em cima a gente tem três quartos, dois deles estão voltados para frente da casa, olhando a parte da garagem. Todos os quartos têm ar-condicionado, têm armários super bons e janelas enormes, muito bacanas, com persianas externas que abrem completamente, um esquema que eu acho muito legal em casa. Um banheiro para atender esses dois quartos, banheiro inclusive que é lindo. Os acabamentos nessa casa são muito bons, têm uma qualidade muito boa. Você vê que é aquele tipo de casa que a pessoa fez com muito cuidado, sabe? Para ter uma coisa bacana para si e agora ela pode também ser sua, isso é sempre muito legal. Essa suíte principal, a suíte da casa, dois quartos servidos por um banheiro, mais essa suíte, um ótimo espaço de armário para cá, um banheiro igualmente, incrivelmente lindo. Essa janela imensa, com essa abertura total, olhando para o seu jardim e para a sua piscina, para esse lado de cá também, tranquilidade, para você poder descansar, para você poder curtir. E agora vamos lá embaixo na piscina, que é muito, muito fofo. Aqui atrás, no quintal da casa, você tem essa piscina que é muito, muito boa. Tem um banco aqui com um pouquinho, tipo uma hidromassagem quando ela está ligada para poder fazer a limpeza. Um deck super bacana, super gostoso. As janelas aqui da cozinha, esse verde todo dessas primaveras que estão felicíssimas aqui, tomando conta dessa parte, é muito, muito agradável. Sim, para cá, churrasqueira, forno de pizza, mais pia de apoio, mais espaço de armário, mais um banheiro de apoio e uma dispensa. É muito bom. Sol bate para cá, a gente está filmando agora, meio dia, solzão pegando na piscina para você ver como isso aqui é bacana. É uma daquelas casas que tem o tamanho ideal, com tudo o que você precisa, prontinha, reformadíssima. É só chegar com as suas coisas e a sua vontade de ser feliz na sua nova casa. Entre em contato com a Lela, marca uma visita e venha até aqui. Lela, marca uma visita e venha até aqui.